E aí galera, eu sou o Apolo Hunter e esse é o canal Super Hero e estamos aqui com mais um videozinho de Vingadores Guerra Infinita E se você curte esses vídeos relacionados ao próximo filme da Marvel, já sapeca o like aqui embaixo Já aproveita e se inscreve no canal pra você se tornar um Hunter também Se inscreve, parça, bora ser um Hunter e fazer parte da equipe Super Hero E gente, foi revelado que o Homem-Aranha vai sim ter as suas garras no uniforme do Aranha de Ferro Pois é gente, como vimos no primeiro trailer oficial de Vingadores Guerra Infinita O Homem-Aranha usará o traje que foi feito pelo Homem de Ferro no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar Porém, a nossa grande dúvida era se realmente esse uniforme iria possuir as garras retráteis assim como nos quadrinhos Pra quem não sabe, nas HQs o Homem de Ferro também criou um uniforme especialmente pro Homem-Aranha E o legal era que esse uniforme possuía três garras que auxiliavam o cabeça de teia E assim como todo bom fã de quadrinhos, nós queríamos muito que essas garras aparecessem em Vingadores Guerra Infinita Mas fica sossegado, parça, porque elas estarão sim no filme Olha só que sensacional, minha gente Foram lançados inúmeros bonecos que levam com eles as suas garras Pra quem não sabe, sempre antes dos lançamentos dos filmes, os bonecos colecionáveis acabam dando spoilers Mesmo sem ter essa intenção Como por exemplo, quando o Funko Pop nos mostrou que o Surtur estaria em Thor Ragnarok Ou então, quando o Lego nos mostrou que o Homem-Formiga ficaria gigante em Capitão América Guerra Civil O Lego também revelou a batalha final de Thor Ragnarok Onde ele mostra o Thor, o Bruce Banner e a Hela E o nome desse conjunto era A Última Batalha por Asgard E sim, todos esses exemplos que eu mostrei foram lançados antes do filme Isso que eu mencionei pouco, mano Porque existem vários outros exemplos de spoiler dados por brinquedos Então galera, a gente pode sim levar em consideração essas imagens que foram lançadas nos brinquedos do Aranha de Ferro Tem várias marcas que são parceiras oficiais da Marvel Como por exemplo o Lego, a Coates Studios e a Hasbro Galera, apesar de nos brinquedos as garras do uniforme serem douradas iguais nos quadrinhos Eu acredito que no filme as garras terão a coloração do uniforme Que é azul escuro, preto, vermelho e dourado Assim como nessa imagem que tá aparecendo agora aí pra vocês Porque se você reparar no trailer de Vingadores Guerra Infinita Quando o Homem-Aranha aparece de costas Ele não tem essa mochilinha dourada que aparece nos brinquedos Ou seja, nós temos duas alternativas Ou o Homem-Aranha vai colocar essa mochilinha dourada pra conseguir ter as garras O que eu acho pouco provável porque daria um pouco mais de trabalho Ou então a nossa segunda alternativa é que de algum lugar do uniforme vai surgir essas garras E provavelmente vai manter a coloração do uniforme O que não cesta agora é só esperar aparecer os trailers Ou então só na hora de assistir o filme mesmo Eu realmente curti demais essa ideia E agora eu estou extremamente ansioso pra ver isso no filme E você? O que você achou? Deixa sua opinião aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês galera Um forte abraço e até mais E aí E aí E aí E aí E aí